E então galera, pronto para se divertir com o vídeo de hoje? E no final você terá um jogo bônus para te desafiar ainda mais! Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! E se você quiser um salve no próximo vídeo, digite aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa! E então, vamos começar? Encontre a cor diferente! E então, conseguiu encontrar? Adivinhe qual é a bandeira da Escócia? Encontre os números diferentes! São três! Conseguiu encontrá-los? Adivinhe qual é o filme? Homem-Aranha sem volta para casa! Ah, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! Encontre as cores diferentes! Adivinhe qual é a profissão? E aqui está ela! E aqui está ela! Encontre todas as letras R! São quatro! Conseguiu encontrá-las? Adivinhe qual é o filme? Adivinhe qual é o filme? Karate Kid Adivinhe qual é a profissão? Arquiteto! Encontre as cores diferentes! São quatro! E então, conseguiu encontrá-las? Adivinhe qual é a bandeira do Reino Unido! Se você conseguiu acertar essa, me conte aqui nos comentários! Adivinhe qual é o filme? Jurassic Park Encontre o número diferente! E então, conseguiu encontrá-lo? Adivinhe qual é a profissão? Programador de Jogos Qual é a cor diferente? Adivinhe qual é a cor diferente! Adivinhe qual é a cor diferente! E então, conseguiu encontrá-la? Adivinhe qual é a bandeira da Venezuela! Adivinhe qual é a cor diferente! Adivinhe qual é a cor diferente! Adivinhe qual é a cor diferente! E agora um desafio bônus! Adivinhe o rosto correto! E então, conseguiu acertar? E então galera, o que você achou do vídeo de hoje? Me conta aqui nos comentários quantos jogos você acertou! E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal! Compartilhe este vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar para que ele também possa se divertir! Beijos galera e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E aí